Vitor, boa noite, mestre, boa noite, Vitor. Qual o motivo da preferência do mercado de boi comparado ao frango e porco? Nossa, essa pergunta é ótima. O motivo é assim, quando eu tenho gado, um pedaço considerável da cularia criado no Brasil é grass-fed, é criado a pasto. Isso daí faz com que a gente fique muito menos refém de oscilação de preço de commodity, como, por exemplo, milho, soja, que faz farela e por aí vai, que é usado quando eu tenho, por exemplo, confinamento de gado. Confinamento de gado no Brasil é comparativamente muito menor do que o gado criado a pasto, de modo que eu não tenho minha margem impressionada com oscilação de commodity. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que eu tenho uma operação de frango e porco que é feito, em grande parte, de uma forma dissociada da operação... é uma forma em parceria. A BRF, por exemplo, muitas vezes cede o alimento e bababá, não sei o que, para o grangeiro e aquilo ali oscila de uma forma que acaba espremendo margem ou expandindo margem de uma forma extremamente agressiva devido à volatilidade que a gente tem em preço de soja, milho e por aí e vai. Isso acontecendo, eu tenho toda uma dinâmica entre sobrevivência e falência de grangeiros que afeta diretamente a minha operação na ponta final, que é a ponta que me interessa, por exemplo, a BRF. Em 2017 aconteceu justamente isso. Eles começaram a tratar a BRF como se fosse um banco, uma operação financeira. De modo que, ao invés de eu ter a preocupação com o meu grangeiro na ponta final e bababá e não sei o que, eu começo a me preocupar pouco. O que me interessa é justamente menor custo, menor preço e bababá, como se fosse uma indústria. E aí eu comecei a ter uma desistência de uma quantidade considerável de grangeiros e os que sobraram, eventualmente uma demanda forte veio e aí eu tinha que pagar para o grangeiro, não conseguia cobrir a demanda, sem pagar para o grangeiro, absurdo. Eu acabo ferrando a operação no final, porque é toda uma dinâmica de um ecossistema onde a BRF é codependente do grangeiro e o grangeiro é... Existe uma codependência entre os dois, certo? Um é dependente do outro. E essa dinâmica é um pé nos ovos. Eu não tenho paciência para lidar com isso e esse momento não é dos mais positivos. A gente tem aí a Santa Catarina, é muito forte em suíno, por exemplo. E a gente tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles perdendo ali 100, 150 reais por animal. Então os grangeiros estão numa situação bem apertada. Agora acabou de sair o número de exportação de frango batendo recorde, mas ainda assim a exportação do animal batendo recorde não quer dizer que propriamente a operação está indo bem, vi de BRF. O mercado de gado, além do alinhamento momentâneo ser muito positivo, dado que eu tenho um mercado doméstico de consumo muito pressionado, eu não consigo nos preços de hoje do animal passar para o mercado local. isso daí faz o quê? Isso daí cria uma dinâmica que segura a rouba muito mais embaixo do que ele deveria estar com base, por exemplo, em exportação e o boi-china. De modo que o preço é definido por um mercado doméstico que está deprimido, o custo fica barato e a operação que a gente está comprando, que é a Minerva, vende basicamente para exportação, que tem uma demanda forte e que está pagando preços muito violentos pelo gado. Essa dinâmica faz com que eu pague barato no produto que eu estou vendendo e venda lá no topo como se estivesse explodindo, como se não tivesse animal sobrando no mercado, o que eleva minhas margens e faz com que a operação da Minerva tenha trimestres como esse que a gente teve agora. Muito positivos. Então a dinâmica do frango e do porco com o grangeiro, a codependência que cria entre as operações e a dependência do preço de comodidade, para mim é bem incômoda. A gente teve algum alívio agora nas comodidades, mas ainda não o suficiente para de fato fazer com que o mercado, por exemplo, de suíno ficasse positivo de uma forma interessante. Na criação de gado eu já não tenho isso. É grande parte dele, grande maioria é grass-fed. O cenário de confinamento é muito menor aqui no Brasil comparativamente com o que eu tenho do gado de pasto, o que cria uma dinâmica muito menos volátil, muito menos pressionada. E assim, a minha inter-relação frigorífico com o pecuarista é muito menos interdependente do que com o frango e o porco. Então basicamente isso. Espero ter sido claro, Victor. Obrigado. Obrigado.